Queria que você contasse essa história pra gente ao vivo, Otález. Que veto foi esse de Bolsonaro? O caso é o seguinte, a equipe do Lula queria já estar conversando com o pessoal da área militar pra ver como é que vai ser as substituições, como é que vai ser. Mas o recado que receberam dos comandantes militares é que não há necessidade de nada, não é só mandar os nomes e perder saudações. Na verdade, não é benção. O que há é o seguinte, o ministro da Defesa é um cargo civil e esse cargo civil deveria estar na transição como todos os outros ministérios. Não tem diferença nenhuma, é um ministério, que é um ministro civil. Só que o ministro atual está metido em uma série de confusões. Ele se meteu os pés pelas mãos e está metido em uma série. Agora está sofrendo um processo de... Não chega a ser um processo que ainda não está decidido, abertura de processo. Mas a acusação é pedido de impeachment no Supremo contra ele, porque ele, de certa forma, por ação ou omissão, deixou no ar a possibilidade de melar a eleição, de que as urnas poderiam ser faludadas, etc. Coisa que ele sabia que não e que os relatórios que ele recebeu sabia que não e que deixou correr, deixou o Bolsonaro criar essa causa de cultura. E aí ficou uma situação difícil até para ele, porque, enfim, se misturou com o Bolsonaro demais, deixou a caverna misturada demais com o Bolsonaro. Vai ser, vai haver a transição, não tem jeito. Não tem jeito. Vai haver, independente deles, querendo ou não querendo participar ou conversar. Agora, foi um constrangimento. O Bolsonaro impôs mais uma vez aos militares uma situação constrangedora. O Bolsonaro destrói as instituições. Ele, até o último momento, está destruindo a credibilidade dos militares, dos comandantes militares. Isso, aqueles que apoiam o Bolsonaro na caserna, deviam pensar mais na instituição a que eles pertencem, porque está sendo esfarcelado. Não participar da transição é uma loucura. Eles deveriam estar lá conversando, trocando figurinhas, dizendo quais são as carências do setor, o que pode ser colocado de mais verbas, menos verbas. Ajudaria muito mais aos militares. Eu acredito ainda que vai haver alguma mudança, porque, enquanto estava escondida a história, ficava mais fácil. Agora que a história vem em público, eles devem dar uma recuada. Eu acredito.